Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você, dia maravilhoso que o Senhor nos deu, mais um dia de estarmos em sua presença, o louvando, glorificando, o adorando, porque só Ele, só o nosso Deus, Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo são dignos de toda honra e toda glória. Mas neste dia especial, antes de começarmos a nossa programação, quero me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings, que vai te trazer uma palavra hoje de conscientização dos nossos dias, o que estamos passando, o que está acontecendo? Falamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que o Senhor nosso Deus, Ele nos abandonou? Por que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo essas coisas tristes nos nossos dias? Por que está acontecendo tudo isso, meu Deus? É uma pergunta que nós, às vezes, fazemos, né? Mas, nós podemos nos lembrar muito bem que, há tempos passados, no ano de 2020, vamos colocar aí o ano passado, que onde foi, fomos pegos de surpresa por tudo isso que está acontecendo. E nós, jamais imaginaríamos estar passando esses problemas todos, né? Mas, o que acontece? Fique você, meu irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, que nada sai da direção de Deus, nada. Deus tem o controle de tudo, tudo, tudo em suas mãos. Deus, não vos preocupeis o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, a palavra do Senhor Jesus Cristo, para todos nós, para nos conscientizar, e sabermos que nós estamos nas mãos do nosso Deus, e jamais haverá mão melhor do que estarmos na mão do Senhor nosso Deus. Imagina você, você, no tempo de pandemia, tempo de tudo que está acontecendo, porque já aconteceu outras pandemias, como que esse povo viveu, como que esse povo passou, muitas pandemias, ebola, peste bubônica, peste negra, peste suína, sei lá, um monte de peste, só tem peste, por todas as gerações que vieram de lá para cá, e muitos sobreviveram, teve pessoas que sobreviveu até a peste negra, peste de todos os nomes que dão, mas eles estão aí. Que bom, né? Glórias a Deus, tudo bem que estão bem com bastante idade, mas estão aí. Teve a maldita da AIDS, também que dizimou muitas pessoas, nós temos que ter consciência, e sabermos que não podemos nos descuidar, temos que entregar todo o nosso caminho, tudo o que fazemos, nas mãos do nosso Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós, e nos salve, o Senhor permite que nós continuemos vivos, para estarmos na presença dEle, Deus é maravilhoso, Ele não quer a nossa tristeza, Ele não gosta de nos ver de cabeça baixa, tristes, depressivos, cheio de problemas na nossa vida, mas Deus quer nos animar, Deus quer nos restituir, reconstruir, nos abençoar, prosperidade em nossa vida, Ele quer nos dar, mas nós às vezes estamos tristes, por todos esses problemas, e perguntamos, oh meu Deus, por que tudo isso está acontecendo? Por que aconteceu essas coisas? A palavra de Deus, no livro de Mateus 24, nos diz que, nós passaremos por lutas, problemas, às vezes você está no mundão, o seu mundo te cega, e não te mostra a verdade, a realidade, nós somos um povo, dependente de Deus, nós tudo o que fazemos, tudo o que temos, tudo o que imaginamos ter, tudo o que lutamos, para conquistar as coisas, tudo o que às vezes vamos para a escola, quando atingimos certas idades, vamos para a faculdade, e sonhamos em ser um professor graduado, um engenheiro, um advogado, um médico, um cientista, não importa a profissão, mas às vezes nós sonhamos alto, e merecemos sonhar alto, porque Deus nos dá essa condição, de pensarmos, e não ficarmos lá para baixo, mas vamos estudar, vamos ser pessoas graduadas, as pessoas com diploma em suas mãos, e conseguir o que nós, nos esforçamos, corremos atrás da bola, nos esforçamos para ser, umas pessoas dignas, umas pessoas da sociedade, para que nós, possamos sair desses problemas, ou seja, ganharmos mais dinheiro, termos uma casa boa, um carro bom, uma família boa, uma esposa, filhos, e é a vida, Deus ele ama a família, e Deus ele está sempre, sempre, te ajudando, porque ele ama a família, você não está pensando, errado não, você não está pensando, porque eu quero crescer, quero ser alguém, na minha vida, você jamais, está pensando errado, não, você está pensando, certíssimo, é isso que você tem que fazer, estudar, para ser alguém, formado, graduado, um advogado, um doutor, um cientista, um professor, um diretor, não sei, seja lá o que for, que você esteja estudando, seja lá o que você ponha, em sua cabeça, em sua mente, e for batalhar, para ser isso, um dentista, não importa a profissão, todos merecem, o carinho, e o amor de Deus, e nós temos que respeitar, e orar, por essas pessoas, para que eles, consigam realmente, ser essas pessoas, imagina, do mundo, que nós estamos passando hoje, dos problemas, que nós estamos tendo, quem é que, primeiro lugar, quem é que está salvando a vida? Deus, Deus, ele está salvando, sua vida, Deus, ele está nos protegendo, mas assim que as pessoas, ficam doentes, e pegam esse maldito vírus, que está repreendido, em nome de Jesus Cristo, eles vão para o hospital, quem é que cuida deles, no hospital? São os médicos, os médicos, eles cuidam, para que você continue vivo, são os enfermeiros, as enfermeiras, todas as médicas, e para a glória de Deus, nós temos esses, esses profissionais, da saúde, que ajudam, tantas pessoas, e nós temos, que reconhecer, orar, estamos orando por eles, porque eles precisam, de forças, nesses momentos, agora, que veio o Covid, tudo bem, veio, quer dizer, tudo mal, é ruim, meu Deus do céu, está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eu vou colocar, fazer a minha colocação, veio o Covid, tudo bem, o Covid, tudo bem, aí veio, primeira cepa, meu Deus, aí começou a complicar, diz segunda cepa, começou a piorar, terceira cepa, o terror se instalou, então, o que está acontecendo é isso, vem cepa de Santa Catarina, cepa do Reino Unido, agora vem cepa da Índia, dos Estados Unidos, não sei de onde mais, entendeu, então, essas coisas são perigosas, é um vírus que é uma mutação, é um vírus, é, invisível, e você fica perdido, quem é que pode te proteger, nesse momento, de aflição, nesse momento, no qual você depara, com o anjo da morte, aí fora, só Deus, que tem o poder, de te dar o poder, para você repreender, para você fazer as coisas certas, as pessoas estudam, como eu falei, Ministério da Saúde, OMS, tudo estuda, para isso, é, Instituto Butantan, glória a Deus, Fiocruz, glória a Deus, estão aí ajudando, produzindo as vacinas, para que você se proteja, meu amado irmão, para que você tenha vida, vida em Cristo Jesus, mas o que acontece, as pessoas, eles estão aí, por quê? Nós precisamos deles, e eles gostam de fazer esse trabalho, e Deus deu capacidade, para eles, para nos ajudarem, é tudo para ajudar, o ser humano, e Deus no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, Ele está, nos abençoando, nesses momentos difíceis, momentos tristes, 2021, já 2020, passamos para 2021, com os mesmos problemas, ou até pior, e mais, por que que tudo isso acontece, gente, é porque, precisamos, sair de casa, precisamos trabalhar, se não, se não morrer de uma coisa, morre de outra, então temos que tomar cuidado, precisamos trabalhar, precisamos ir adiante, avante, por quê? O Brasil, na realidade, meu Deus do céu, eu estava fazendo um estudo, em Israel, você sabe muito bem, que o auxílio emergencial, nos Estados Unidos, é oito mil reais, auxílio emergencial, oito mil, para você ficar em casa, aí beleza, transformando em reais, você fica tranquilo, morreu, oito pau na mão, lá no Reino Unido, me parece, pela moeda deles, é vinte mil, o equivalente a vinte mil reais, para você ficar em casa, entendeu? Em Israel, o salário mínimo, ele é na Shekler, o dinheiro deles é a Shekler, equivalente a oito mil e quatrocentos reais, o salário mínimo, poxa, você vive bem, entendeu? Você fica isolado, fica numa boa, no Brasil, auxílio emergencial, agora, cento e cinquenta, cento e setenta e cinco reais, você não consegue comprar um quilo de carne, quer dizer, um quilo você compra de carne em segundo, que é cinquenta pau, então, meu amado irmão, quando nós vamos parar, acho que um dos países mais prejudicados, um dos países que mais sofrem, nesse estilo de pandemia, é o Brasil, viu? É o Brasil, porque somos, assim, mais de duzentos e quarenta milhões de pessoas, imagina, o que que os políticos tiraram do salário deles? Nada, o povo sofrendo, um povo sofrido, um povo que, com auxílio emergencial, quando recebe, às vezes você recebe, e, às vezes o governo fala, não, você não teve direito, o que você tem que fazer? Devolver, meu Deus, tem que devolver, as dificuldades, dizer, é o Brasil, o país mais sofrido, é o Brasil, o Brasil, é um dos países que mais estão sofrendo com essa pandemia, o povo, o povo do Brasil, e nós, meu amado irmão, minha amada irmã, mediante todo esse sofrimento, porque eu sei que tem outros países que são pobres, países pobres, né, e o Brasil, ele não precisava estar passando isso, o que que o povo faz? Às vezes as pessoas também são injustas, sabemos muito bem que tem famílias passando problemas, fome, que precisam realmente de receber esse dinheiro, mas você sabe que o Brasil, o Brasil é um país de malandro, né, é um país de malandro, é um país conhecidamente como o país da corrupção, o país da malandragem, o país do roubo, furto, um país que, meu Deus do céu, as pessoas, né, aí vem o Papa e fala assim, pedem oração, Papa, o Senhor pode, Santo Padre, né, falaram, acho que foi uma mulher que falou, o Senhor pode orar pelo povo brasileiro, aí o que que o Papa falou? Você sabe muito bem, eu estou falando porque saiu a foto aí, saiu a foto e, meu Deus do céu, e todo mundo fala, né, e o Papa disse assim, e falou, passou o vídeo mesmo, o Papa falou que o povo brasileiro não tem salvação não, porque bebem muita cachaça e oram um pouco, vocês viram ele falando isso aí, né, bebem muita cachaça e oram um pouco, vou falar uma coisa para vocês, na realidade, o Papa não está errado não, viu, porque aqui no Brasil as pessoas, meu Deus do céu, não estou falando todos, tem os santos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, as famílias do Senhor nosso Deus, que buscam a Deus, oram, não importa a religião, viu, não importa, para mim não importa a religião, o que me importa é o seu coração, você está totalmente dedicado a Deus, é, toma cuidado, só para você não ficar orando ao Deus errado, né, porque quem foi que deu a vida por você na cruz? Jesus Cristo, Deus enviou Jesus Cristo, para morrer naquela cruz do Calvário, para dar a vida por você, e às vezes nós somos ingratos, mas o que nós fazemos mediante a pandemia? É funk, é forró, é aglomeração, é festa, é bebedeira, aí entra, o Papa falou, a cachaça, entra a bebedeira, e o povo não está nem aí, são festas caras, gente, são gente que tem dinheiro, gente que tem dinheiro, fica fazendo isso aí, porque pobre não vai, se o cara tem, pega um auxílio emergencial de 175 reais, como é que ele vai para uma festa? Não tem como, e também não é para ir para a festa, não, é para alimentar a sua família, seus filhos, o que der para comprar, né, mas as pessoas, geralmente nessas festas, glamurosas aí, quem está indo são, são os bacanas, os que tem dinheiro, entendeu? Então quer dizer, na realidade o Papa não está errado não, porque ele falou, a salvação, vem de Deus, vem do seu livre-arbítrio, aceitando ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, fazendo as coisas certas, quando você aceita, ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus, automaticamente, ele começa, a dirigir sua vida, para que você, fuja desses lugares, da roda dos escarnecedores, para você cair fora, como diz o Salmo 1, então você vai ter uma direção, na sua vida, Cristo vai dirigir a sua vida, o Espírito Santo de Deus, ele vai dirigir a sua vida, e Deus vai se agradar, do que você vai estar fazendo, das suas atitudes, mas as pessoas, em meio a pandemia, quando Israel passava por problemas, a nação toda, se ajoelhava, perante a Deus, mediante a palavra do profeta, o profeta falava, precisamos de orar, dobrar os nossos joelhos, jejuar, para que Deus tenha misericórdia de nós, e nos atenda, e nos livre de todo o mal, praticamente, eram mais guerras, guerras com exércitos imensos, que vinham, para tomar a terra deles, e eles eram pouco, mas aquela multidão, daquele exército, vinha, atingi-los, e roubar a terra deles, e tomar posse, era assim naqueles tempos, o que que os reis, os profetas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, faziam naquele tempo, eles pediam para o povo, e praticamente, quando o rei pedia, todo mundo obedecia, vamos dobrar os nossos joelhos, e vamos orar, orar, jejuar, clamar a Deus, nos revestir de saco, de cinza, e Deus, a misericórdia de Deus, nos atendia, e eles, eram salvos, daquele exército, Deus, com todo o seu poder, ele, exterminava aquele exército, de uma forma, de outra, que a gente pode não entender, que são os mistérios de Deus, são os poderes do Senhor, nosso Deus, exterminava, e aquele povo era livre, e hoje, meu amado irmão, o que que nós pedimos para Deus, o que que nós fazemos, como que está a nossa vida, diante de Deus, mediante toda essa pandemia, o que que nós estamos fazendo, para proteger a nossa nação, proteger a nossa família, nos protegermos, oh meu Deus, a gente assiste aí, os cultos aí, os pastores, só chamando o povo, para ir para a igreja, venha para a igreja, venha meu povo, só que, eu estava vendo o culto lá, uma família toda, foi infectada, não é o momento, você aceitou a Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, você é um servo de Deus, você está orando, você está buscando a Deus, transforme a sua casa, em uma igreja, entendeu, não vá para a igreja, no meio de aglomeração, eu vi que estava cheia mesmo, então, meu amado irmão, toma cuidado, viu, não vá obedecer o pastor não, obedeça a Deus, temos que, obedecer ao nosso pastor, as pessoas que, que são os nossos guias, às vezes um pastor, não conhece nem a ovelha, os pastores, o Senhor Jesus Cristo não, ele é o nosso Deus, ele se, se pôs na condição, de um pastor, para cuidar das suas ovelhas, isso nos diz o Salmo 23, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é bom, meu amado irmão, você, às vezes, pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e orar o Salmo 23, faça uma oração, em cima do Salmo 23, o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará, não vá te faltar nada, meu amado irmão, porque quando a palavra de Deus, e ela não mente, a palavra de Deus não mente, ela é viva, ela é vida, ela penetra dentro do nosso coração, e nós sentimos a presença de Deus, sentimos a presença do Espírito Santo, que nos fortalece, mediante aquele Salmo, aquela palavra, nada, é uma palavra muito forte, quando Deus diz, nada te faltará, não vai te faltar o alimento, não vai te faltar não, não vai te faltar a saúde, você vai ter saúde, Deus está te dando saúde, não te faltará, a porta aberta de emprego, mesmo que o mundo caia, aos teus pés, ao teu lado, mas nada vai te faltar, o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz, em pastos verdejantes, guia-me amansamente, a águas tranquilas, refrigera a minha alma, é tranquilidade, é paz, é sossego, acalma o teu coração, crê em Deus, e crê também, em Jesus Cristo, crê no Espírito Santo, na santidade, na trindade santa, oh glória, refrigera a minha alma, guia-me, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, oh glória a Deus, mas, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não temeremos a nada, estamos passando, por esta situação, aqueles tempos, o vale da morte, era terrível, mas, ainda que nós, você, meu amado irmão, minha amada irmã, ainda que, passemos pelo vale da sombra da morte, nada nos acontecerá, porque, o Senhor nos protege, Ele está conosco, a tua vara e o teu cajado, nos consolam, preparas uma mesa, perante mim, na presença dos meus adversários, dos meus inimigos, unges a minha cabeça, com óleo, e o meu cálice transborda, certamente, que a bondade, e a misericórdia, me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, para sempre, para sempre, por longos dias, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, entregue sua vida, ao Senhor Jesus, aceite-o como Senhor e Salvador, da sua vida, porque, em meio a pandemia, em meio a todos os problemas, que nós estamos passando, falta de dinheiro, para pagar, as nossas coisas, nosso aluguel, comprar alimento, comprar remédio, às vezes, precisamos de um remédio, e vamos ter que comprar, e vamos se virar, porque, o governo, não vai te dar o remédio, não vai te ajudar, dá esses remédios paliativos, aí, que, meu Deus do céu, mas, a glória de Deus, jamais, ela pode faltar, em nossa vida, precisamos, da presença, do nosso Deus, precisamos, da glória, do Senhor, nosso Deus, em nossa vida, muitas pessoas, às vezes, o mundo cega, e eles não percebem, nem às vezes, o que você está passando, nem às vezes, o que você está falando, por exemplo, eu estou falando, da palavra de Deus, para você, mas, o povo, muitos, muitos aceitam, sim, muitos aceitam a palavra, mas, muitos ignoram, ah, mas, isso aí, por quê? Porque Deus é Espírito, Deus, Ele está no céu, Ele está no seu trono, Ele está no comando de tudo, está regendo tudo, mas, os ignorantes, aqui da terra, acham que Deus, Ele está, muito pouco, ligando para a situação, que está acontecendo, sendo que, quem está no controle, é Deus, é Deus que está no controle, foi Ele que mandou a praga? Não, não foi Ele não, foi quem criaram aí, sei lá onde que aconteceu, muitas coisas acontecem e falam, né, foi coisas criadas isso aí, entendeu? Porque, jamais, o mundo passou por isso, o Senhor, Ele nos diz em Mateus 24, que, viriam as pandemias, as pestes, a epidemia, tudo esses negócios aí, viriam sim, entendeu? Mas, meu Deus, parece que essa praga, essa covid, é a que mais está exterminando, né, são muitas pessoas, gente, só no Brasil, já, está na faixa de 500 mil óbitos, por aí, entendeu? E na Índia, já quase, também, a mesma coisa, Estados Unidos, muitas pessoas, também, na Inglaterra, tantos países na França, Itália, lembra? Aquele frio lá, morrendo, muita gente lá na Itália, né? Então, o que nós temos que fazer? Parar, temos que tomar cuidado, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, vou falar uma coisa para vocês, eu fui na avenida ali com um amigo ali, eu fui lá na avenida com ele, e eu estou dentro do carro, eu não queria sair, eu falei, não vou sair não, quer ver como o inimigo é sujo, viu? Presta atenção, o inimigo é sujo, e você não pode se descuidar, você tem que estar vigilante, em alerta, todo momento, e eu sentado no carro, aí veio um, ele me disse que é de uma igreja, ele falou, eu sou da igreja, inclusive quando ele me encontra, ele fala, a paz de Deus, a paz de Deus, irmão, eu falo a mesma coisa, paz de Deus, deu a paz, eu devolvo a paz, quando está bom, quando ele está bom, aí, eu estou sentado no carro, e esse camarada vem, ele encosta no carro, tira o bonézinho dele, a paz de Deus, irmão, falei, a paz de Deus, e eu ia dar um soquinho na mão dele, né? Só que na hora que eu dei o soquinho, ele pegou na minha mão, meu Deus do céu, eu fiquei desesperado, ele pegou na minha mão, apertou a minha mão, eu falei, apertei, ele falou, irmão, me dá um, me dá uma moedinha aí, eu falei, eu não tenho, irmão, não tenho, estou sem nada aqui, tem o cartão, aí ele insistiu, sabe? Ele insistiu, eu falei, eu tenho o cartão, você passa o cartão, inclusive ele estava pegando latinha, com o carrinho de mão, pegando latinha, aí ele falou assim, aí eu falei, você passa o cartão, dá aí a maquininha, passa o cartão, aí tira aí, os 10 mangos aí para você, mas só que eu me arrependi no momento, porque a hora que aquele cara pegou na minha mão, eu fiquei desesperado, porque não pode pegar na mão, é o momento de se isolar, é o momento de estar afastado, de qualquer um, ainda mais na rua, o cara que pega na mão todo mundo, você não sabe, aí eu fiquei desesperado, quando meu amigo chegou, mas você sabe que ele estava pedindo dinheiro, para tomar uma cachaçinha, é aquilo que o Papa falou, também não entrou já, brasileiro não ora, ele só toma cachaça, esse tipo de gente aí, que na realidade fica realmente, e outra coisa, o cara falou para mim, paz de Deus, e cheio de cachaça, entendeu? E a gente é difícil ver ele, sem estar bom, nunca está bom, então eu fiquei desesperado, eu falei com o meu amigo, o Sérgio, Sérgio, tem álcool gel aí, cara, que um camarada pegou na minha mão, não queria pegar na mão dele, mas ele veio com tudo e pegou, é a armadilha do inimigo, você tem que se proteger, aí ele falou, tem aqui álcool gel, eu tomei banho de álcool gel, fui em outra casa, em outra lojinha, que a gente estava no centro, desci, fui lá na loja, peguei um monte de álcool gel, passei na mão, me limpei todo, cheguei em casa, tomei banho, é aquelas coisas, sabe, você tem que se vigiar, tem que vigiar, já que o cara fez isso aí, você tem que vigiar, mas o que eu quero dizer para você, muitas pessoas se descuidam, gente, eu não me descuidei não, o cara veio com tudo, a armadilha do inimigo, mas eu me protegi, glória a Deus, não passei mão no rosto, não fiz nada, eu estava de máscara, lógico, uma máscara nova que eu comprei, paguei 10 pau na máscara, uma máscara boa, dura 15 dias, parece que o farmacêutico falou, então, as coisas, surpresas acontecem, você tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, essas coisas acontecem, às vezes você vai atender um amigo, aconteceu comigo já, e o cara vem sem máscara, vem, sabe, você às vezes sem máscara também, não pode, é dois metros de distância, você não pode brincar com essa doença, nesses tempos finais, temos que tomar todo o cuidado da nossa vida, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus que nos proteja, Deus Ele está apto a nos atender, porque Ele é um Deus misericordioso, que Deus Ele nos julgue, nos atribua, conforme a sua misericórdia, não conforme as suas leis, porque senão nós estamos perdidos, por exemplo, você vai orar, você peça a Deus proteção, dos momentos, dos dias de hoje, às vezes nós temos culto, o pastor pega lá, o pregador pega lá, segunda reis, aquelas palavras lá, que não traz uma palavra para a gente, nos fortalecer, nos momentos, nos dias que nós estamos passando hoje, o que eu tenho que falar para você, falar, meu amado irmão, minha amada irmã, o momento não tem saída, não tem para onde você ir, não tem o que você fazer mais, a não ser entregar sua vida, ao Senhor Jesus Cristo, entrega sua vida para Deus, não perca tempo, o mundo te engana, o mundo te dá música, para você sofrer, é sofrer, se você põe a mão na testa, e fica dançando, sabe, isso aí é ridículo, coisa terrível, já inventaram outra dancinha aí, do carpinteiro, meu Deus do céu, onde nós vamos parar, o povo está totalmente perdido, o povo está totalmente perdido, tem as pessoas santas, que buscam a Deus, tem, tem as igrejas, glórias ao Senhor, que Deus ainda está permitindo, que nós, entremos na casa de Deus, para orar, na igreja, na fogueira, no povo, nas brasas, porque, as vezes sozinho, você fala, sozinho, eu não vou conseguir orar, mas você tem que conseguir, viu, porque Deus, Ele diz em sua palavra, se você quer orar, quer servir a Deus mesmo, quer ser uma pessoa fiel, para que Deus possa falar, dentro do seu coração, muitas pessoas, as vezes vão pregar, a palavra de Deus, ah, Deus me falou isso, Deus me revelou isso, sabe, você irmão, irmão, que está aí, você, você está, Deus vai te curar, dessa dor de cabeça, essas coisas assim, que acontecem, entendeu, meu amado irmão, que eu, não sou incrédulo não, mas eu não acredito, que Deus esteja falando, com esse povo não, meu Deus do céu, viu, eu, 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 incrédulo nisso aí, mas Deus não está falando, com esse povo não, o que Deus está fazendo, falando dentro do seu coração, você sinceramente, dobrando os seus joelhos, entra no teu quarto, feche a porta, e como diz aquela música, mas a palavra de Deus também, o Senhor Jesus Cristo nos diz isso, chegou a hora de você, orar, em secreto, conversa com o teu Deus, não precisa ninguém fazer, é, as vistas, para que todo mundo veja, não, não, você não é fariseu, você é filho de Deus, você tem todo o direito, a dobrar os seus joelhos, porque Deus te permite a fazer isso, dobrar os seus joelhos, mediante a presença de Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, chegou o momento da oração, o momento de você, de você falar com Deus, você entregar a sua vida a Deus, você orar pedindo proteção, a momentos que nós estamos passando, Deus, Ele nos atende, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, é glorioso, Ele olha por nós, Ele vela por nós, a todo dia, a todo momento, 24 horas, o Senhor cuida da gente, oh meu Deus, e o Senhor, Ele ainda nos diz no Salmo 91, versículo 10, que, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma, chegará a tua casa, a tua tenda, porque Deus, Ele envia os seus anjos, para que te protejam, em todos os teus caminhos, você quer ouvir, uma palavra dessa, ou você quer ficar, na sofrência, você escolhe, quer ficar no mundão, na sofrência, e depois, você vai ter que se justificar, com Deus, o tribunal de Cristo, vem aí, Jesus Cristo, está voltando, para buscar o seu povo, sua igreja, é o momento, de você entrar no teu quarto, e perguntar para Deus, porque, as pessoas falam, Deus me falou, Deus me tocou, Deus falou isso comigo, mas eu não creio nisso, porque o povo, não está merecendo, que Deus fale com ele, não, o povo está em pecado, a nossa nação brasileira, o mundo está em pecado, o mundo está afastado, de Deus, temos as igrejas, temos, temos os santos, de Deus, temos, temos as pessoas, sinceras com Deus, temos sim, mas nós precisamos, de mais, precisamos, de mais pessoas, chegando ao trono, aos pés do Senhor, e sendo sinceras, e sendo fiel, com Deus, precisamos, que você salve, a sua vida, você, que vai salvar, a sua vida, não sou eu, que vou salvar, a tua vida, mas é você mesmo, que mediante, a presença, de Jesus Cristo, dobrando os joelhos, aceitando, o Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida, obedecendo, as suas leis, os seus mandamentos, tudo, o que você fizer, em perfeita condição, aos pés de Jesus Cristo, do nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Salvador, na nossa vida, Ele tem todo o poder, de escrever o nosso nome, no livro da vida, mediante, o que nós, vivemos, o que nós, escolhemos, viver aqui na terra, é o Senhor Jesus Cristo, que está nos protegendo, de tudo isso, de todo o mal, Ele falou, que no final dos tempos, aconteceria isso, quem ora, e quem tem a palavra de Deus, nas suas mãos, sabe muito bem, por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, não perca tempo, viu, não perca tempo, como eu falei, aquele salmo que eu li, salmo 23, salmo 91, ore, pegue a palavra de Deus, comece por ali, você não sabe orar, você fala, eu não sei orar, eu não sei quem é Jesus Cristo, não sei quem é Deus, tem a internet aí, que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que voltará, quando toda palavra, for pregada, quando o Evangelho do Reino, for pregado, a todas as nações, então assim, será o fim, mas, tudo que está acontecendo, ainda não é o fim, você não sabe orar, você fala, eu não sei, ore o Pai Nosso, a oração, que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou, essa oração, ela nos protege, de todo o mal também, ela nos dá vida, ela nos anima, ela nos enche, da graça e do poder de Deus, em nossos corações, é uma oração, você pode orar, você pode orar sim, e esta oração, o Senhor Jesus Cristo, com os seus discípulos, Ele falou, quando vocês forem orar, olha só, Ele não obrigou ninguém não, Ele falou, quando vocês forem orar, Ele fala para nós hoje, quando nós, estamos aptos a orar, tem muitas pessoas, pessoas que misturam, uma oração, com outras coisas, outras línguas, e por aí vai indo, não quero falar nada, sobre isso não, mas, eu sou mais ou menos assim, eu sou mais ou menos, assim, para o lado de Pedro, viu, meu Deus do céu, eu tenho muitas coisas, que eu não acredito não, viu, por que, a pessoa ora em língua, e não paga o banco, ora em língua, e não te paga, por que estou falando, porque já aconteceu comigo, eu fui na igreja, a mulher estava rodopiando, adoidada, rodopiando, e chala, e essa mulher me devia, ela era cara de pau, ela falou que não ia me pagar, porque eu arrumei o computador dela, e ela não pagou, não pagou, mas chegava lá, entregava profecia, entregava oração em língua, ficava lá, e não tinha interprete, por aí, e ele, e aí, vai indo, então, quer dizer, e foram outras pessoas, também, que me prejudicaram demais, e chegavam na igreja, a primeira coisa que fazia, era orar em língua, e rodopiar, no púlpito isso, então, tem coisas que você tem que tomar cuidado, aí vem falar para mim, ah, você fica defendendo os católicos, por que, não pode, por que a palavra de Deus, é assim, é assim, os católicos são idólatras, mas que coisa, gente, eu não posso cuspir, no prato que eu comi, eu me sentia ótimo, dentro da igreja católica, eu fui católico, eu não sou, eu não sou católico, totalmente por causa da doutrina, né, e também pelo fato, de eu ter mudado de cidade, mas eu tenho diversos amigos, católicos, as igrejas, igrejas católicas, tocam minha música, eu agradeço muito a Deus, por isso, a minha música, uma vida de amor, é, não sei como louvar-te, nem o que dizer, Senhor, confio em teu olhar, que me abre o coração, tá aí, a música está no YouTube, gravamos, lá, junto com todos os nossos irmãos católicos, você é melhor do que um irmão católico, você não é, gente, não adianta, ah, você é o crente, está obedecendo a palavra de Deus, certa, está nada, entendeu, ninguém, o Senhor Jesus Cristo, você quer cumprir os mandamentos, cumpra todos, porque se você falhar nenhum, já era, entendeu, não pode, você tem que obedecer ao Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, eu amo meus irmãos católicos, tá, de outras religiões, eu amo meus irmãos também, que eu vou, às vezes eu vou até em outras igrejas, vou na Batista, na Presbiteriana, eu vou mesmo, entendeu, ainda não fui mais na Católica, mas, porque eu não conheço ninguém aqui, mas, nós temos que ser irmãos, somos todos filhos de Deus, ah, mas estamos, é, desobedecer o mandamento de Deus, estamos adorando imagens, estamos fazendo isto, fazendo aquilo de errado, problema seu, problema seu, você tem a palavra de Deus na sua mão, não liga, porque o irmão vai te criticar, porque você é católico, o irmão vai te criticar, dizendo que você é adorador de imagem, não se preocupe com isso, busque ao Senhor nosso Deus, busque, e outros, foram outros que descem a lenha de Maria, né, mas quando o Senhor Jesus Cristo, ele veio, Deus enviou o Jesus Cristo, ele escolheu Maria, por quê? porque Maria era santa, na realidade, é, mediante a todas as mulheres, ela foi a única escolhida, a única digna, de receber em seu ventre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não temos que respeitá-la? Oh meu Deus, claro que sim, outra hora, quem dera se você fosse uma pessoa assim, nos tempos de hoje, Deus escolheria alguém, alguma mulher, para ser a mãe do Salvador, nos tempos de hoje, onde o funk predomina aí, e as mulheres, me desculpem a palavra, ficam rebolando aí, e não está nem aí, e inclusive, fazem questões de colocar na internet, para que todo mundo veja, a depravação, a decadência, dessas mulheres que fazem isso, entendeu? Tem mulheres santas, tem mulheres santas, que adoram, que buscam o Senhor, onde estão elas? Na igreja, buscando ao Senhor nosso Deus, não se desvide esse caminho, mulheres, em nome do Senhor Jesus Cristo, não agrade ao diabo, não agrade ao mundo, vá para Deus, conserte sua vida com Deus, o mundo vai te matar, vai te destruir, o ladrão, vem se não, para matar, roubar e destruir, mas o Senhor nosso Deus, Ele veio, Jesus Cristo, em João 10, 10, Ele diz que, Ele veio para dar vida, e vida em abundância, é a degradação do mundo, a degradação do mundo, está aí, é os tempos de Covid, é o tempo do anjo da morte, onde o povo precisava dobrar o joelho, onde o povo precisava orar, buscar a Deus, pedir misericórdia, para que Deus amenize, para que Deus extermine, esse maldito vírus do inferno, está repreendido, em nome de Jesus Cristo, onde o povo precisava aclamar, orar, jejuar, obedecer a Deus, se prostrar, em lágrimas, na presença de Deus, o que que o povo está fazendo, tudo errado, estão preocupados, porque não teve carnaval, glória a Deus, que não teve, preocupados, com políticas, em eleger, os futuros governantes, que vão continuar, a mesma coisa, prejudicando o povo, tudo vai continuar, a mesma coisa, mas, o povo, precisa parar, o meu conselho, para você, dá uma paradinha, na sua vida, nós estamos acabando, o programa, já vou falar, o que eu tenho que falar, para você, oh meu Deus, dá uma paradinha, na sua vida, faça uma reflexão, na sua vida, como que está, a sua vida, com Deus, você está, obedecendo ao Senhor, você está, obedecendo, os seus mandamentos, as suas leis, você está, dobrando o seu joelho, está orando, está pedindo, proteção, para Deus, você, precisa fazer isso, é a sua vida, não se descuide, máscaras, álcool gel, distanciamento social, cumpra com o que, todo o Ministério da Saúde, a OMS, diz para você fazer, não perca a tua vida, não perca a tua alma, entrega a tua vida, entrega o teu caminho, ao Senhor, aceite, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, na sua vida, Deus vai te proteger, Ele já te protege, por isso que, por isso que você ainda nem pegou o Covid, você está livre, as pessoas que pegou também, vamos orar e pedir a Deus que os proteja, que dê vida, para essas pessoas, que eles possam suportar, esse maldito vírus aí, e saia dessa, que estão entumbados, que estão em UTI, que Deus entre com providência, os livrando, os curando, é o poder de Deus, é a ação de Deus, é a mão de Deus, te proteger na tua vida, para você acordar, meu amado irmão, acorda que Deus, Jesus Cristo, está voltando, acorda, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, Ele está voltando, está as portas, te chamando, venha meu filho, a palavra de Jesus Cristo para você, venha meu filho, venha para mim, venha hoje, me aceite, como Senhor e Salvador, na sua vida, é Jesus Cristo, falando com você, imagina, olha, eu meditei aqui, o que Jesus ia falar para nós, Ele ia falar isso aí, venha para mim, me aceite, como seu Senhor e Salvador, da sua vida, porque eu tenho todo o poder, em minhas mãos, assim diz o Senhor Jesus, é Ele falando com você, ouça, entenda a palavra de Deus, eu tenho todo o poder, de escrever o seu nome, no livro da vida, de te salvar, salvar a sua vida, te dar a vida eterna, ou você quer ficar, com essa tua vidinha, aí do mundão, sendo enganada, pelo diabo, meu amado irmão, minha amada irmã, faça uma reflexão, entenda essas palavras, assim, eu falei para você, mas eu meditei aqui, falei, meu Deus, é Jesus que está falando para você, as palavras que o Senhor Jesus Cristo, ia falar para você, são estas, me aceite hoje, hoje, como seu Senhor e Salvador, da sua vida, e a minha palavra, para você é essa, não perca tempo, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida, hoje, não deixe para amanhã, meu amado irmão, minha amada irmã, espero que você tenha compreendido, o que eu falei, quando eu falei, que Jesus, vai falar para você, e eu falando com as minhas palavras, não tem nada a ver, foi uma meditação, orei, e fui até, em pensamento, assim, em pensamento, como que o Senhor Jesus Cristo, estaria falando para você, porque eu tenho que explicar, porque as pessoas, às vezes, confundem as coisas, entendeu, porque o eu, está imperando, o império do eu, está difícil, está difícil, muitas pessoas, às vezes, em vez de colocar o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, na pregação, na palavra, saber que nós não temos nada, não somos nada, não temos direito a nada, só temos mesmo, graças a Deus, a misericórdia de Deus, em nossas vidas, mas muitas pessoas, que às vezes, pregam a palavra de Deus, direito, pregam normal, pregam ótimo, eu gosto, mas eles colocam muito o eu, as canções, hoje em dia, se predomina mais o eu, então, que o eu, seja, repreendido, que caia por terra o eu, de todos que pregam o eu, mas tem que pregar o eu sou, que é o nosso Deus, primeiro no Moisés, quem és? Eu sou, Deus falou assim, então, temos que tomar muito cuidado, nas nossas pregações, da nossa palavra, pregar certo, falar da palavra de Deus, certinha para você, meu amado irmão, minha amada irmã, eu peço só a Deus, que o Senhor, nosso Deus, ele proteja a sua casa, proteja a sua vida, proteja a sua família, te dê prosperidade, que nada falte na tua casa, confie em Deus, viu, confia, você está precisando confiar no Senhor, porque Deus, ele cuidou do povo do deserto, o que tem no deserto? Nada, Deus cuidou deles, 40 anos, você acha que, seria impossível para Deus cuidar de você, em meio a pandemia, já que veio a pandemia, Deus, ele tem todo o poder de cuidar de você, nada vai te faltar, não importa, você saber de onde veio, mas nada vai te faltar, basta você dobrar os joelhos, orar e buscar, a presença de Deus na sua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, a palavra de Deus é assim, tudo, tudo ele fará, meu Deus, glorificado seja o teu santo nome, Senhor, proteja as famílias do Brasil, o povo do Brasil ora sim, ora sim, o Papa, meu Deus, derrissada com isso, mas o povo do Brasil, o povo sincero, o povo que serve a Deus, o povo de Deus ora sim, o povo de Deus busca a Deus, são milhares de pessoas, 240 milhões de pessoas, ou mais no Brasil, e nós buscamos a Deus sim, muitos não, muitos vão para a farra, mas para a cachaça, mas muitos oram sim, estaremos sempre, sempre em oração pelo nosso povo, pelo nosso querido Brasil, para que Deus continue, nos protegendo, é Deus que está nos protegendo, como estamos acabando o programa, eu quero pedir a Deus que abençoe sua vida, sua casa, sua família, as palavras que eu não falei nesse vídeo, no próximo vídeo, nós vamos continuar, então assista mais um vídeo, daqui a pouco vai aparecer dois vídeos aí, você escolhe um, tá bom, escolhe um para você assistir, que Deus vai, com certeza abençoar sua vida, cada dia mais e mais, tá bom, e aproveitando, inscreva-se no canal gente, eu estou precisando de vocês, você está ouvindo o programa, só apertar aí nesse vermelhinho, me ajuda aí, se inscreve no meu canal, clica nesse sininho aí, tá, clica no sininho também, que você me ajudando, até o Youtube vai me ajudar também, a propagar mais esta palavra aí, a gente vai conseguir, por quê? a gente passando de mil aí, já temos 530 inscritos quase, passamos de mil, o Youtube vai nos liberar, para fazermos live, para, às vezes, precisar trazer um pastor, nós traremos, fazer ao vivo, é muito importante para nós, tá bom, então inscreve-se, clique no sininho, e está aí, agora sim, agora apareceu os dois vídeos, assista um desse aí, tá bom, Deus abençoe você, e até o próximo, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings, tchau, tchau, que Deus abençoe você, e até o próximo vídeo, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos, espero que você tenha gostado, e aprove também a palavra, tá bom, não sou certo de tudo, mas, estamos fazendo a nossa parte, tá bom, Deus abençoe você, tchau, tchau, paz do Senhor, vida de amor, 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 Deus abençoe você, 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 Legenda Adriana Zanotto